Douglas Dias Machado de Souza e Cleiton Júnior da Silva foram presos na manhã desta segunda-feira, ainda na casa da vítima, a gerente do Banco Itaú. Os dois entraram na casa da gerente na noite do último domingo, mantiveram em cárcere privado até a manhã desta segunda-feira, quando eles amarraram um simulacro de explosivo no corpo da gerente e deram a ordem para que ela sacasse 500 mil reais do cofre do banco. Os dois foram presos após uma ação rápida da polícia militar. Com eles foi apreendida uma pistola 9mm, munição, uma faca, um aparelho celular e um simulacro de explosivo. Após a prisão, foi feito um levantamento do envolvimento da dupla em outros possíveis crimes realizados na região, dentre eles o assalto realizado com as mesmas características ao Banco Cicobi no fim do ano passado. Após a prisão dos autores, a polícia militar, através de diligências com os próprios autores, conseguiu descobrir um cativeiro, onde recentemente ocorreu um sequestro na cidade de Nanuki, e esses indivíduos participaram, então nós descobrimos esse cativeiro. Também descobrimos aí que eles foram os participantes do mesmo modo de crime praticado na agência do Cicobi no final do ano passado, e fora outros crimes aí que conseguiram ser apurados através da prisão de ontem. Então, ontem nós encaminhamos os indivíduos para a polícia civil, outros autores foram identificados, em que pés não terem sido presos ontem, mas outros autores e participantes dessa modalidade de crime foram identificados ontem, e está tudo agora a cargo da polícia civil. Segundo o tenente, a participação da comunidade é muito importante na resolução dos crimes. A população colaborar com o trabalho da polícia, militar e da polícia civil, passando informações para a gente. Essas informações podem ser repassadas através do disco de denúncia, que é o 181, onde é garantido o anonimato, a pessoa não precisa se identificar para passar as informações, e também através do 190, ela pode estar ligando para a polícia militar diretamente, passar essas informações, também não tem a obrigatoriedade de se identificar, e aí a polícia militar e a polícia civil, em conjunto, vão trabalhar essas informações e buscar verificar a vericidade delas, e o que pode estar ocorrendo.